Segunda Guerra Mundial que estavam enterradas. O repórter Edson Xavier acompanhou a operação em Ramamatsu. Ramamatsu, 814 mil habitantes, cidade irmã de Cuiabá e Manaus, no Brasil. Por aqui, vivem cerca de 15 mil brasileiros. Domingo de manhã, boa parte da população teve transtorno em razão do trabalho das forças de autodefesa. A missão foi o desarmamento de uma bomba que estava enterrada nesta cidade desde os tempos de guerra. Explosivo localizado por operários que trabalhavam em obra de manutenção das instalações de fábrica da Ferrovia JR. Um improvisado centro de comando de operações foi montado na sede da companhia. Oficiais do esquadrão antibombas e das forças de autodefesa, bombeiros, encarregados da central de polícia, diretores da ferrovia e o prefeito da cidade, Yasutomo Suzuki, coordenaram uma autêntica operação militar. O trabalho começou às 7 horas da manhã, comandado daqui, à distância, pelo tenente-coronel Masataka Takahashi. Uma outra unidade como esta, no mesmo dia e horário, cumpria missão semelhante em Kobe. Segundo o Ministério da Defesa, já se retirou do subsolo japonês cerca de 6 mil toneladas de munição não deflagrada. Lançada contra o Japão por tropas inimigas ou bombas que, no pós-guerra, foram abandonadas aqui pelo exército norte-americano. A bomba de 860 quilos teria sido lançada por um navio norte-americano durante a Guerra do Pacífico e não chegou a explodir. Ficou enterrada por 70 anos neste local onde hoje funciona uma fábrica de trens da linha JR Tokai, aqui na cidade de Hamamatsu. Para remover o artefato, as forças de autodefesa do Japão montaram um esquema de segurança que implicou em ordem de evacuação dos moradores em um raio de 540 metros no trajeto a ser percorrido daqui até o mar, onde a bomba vai ser desativada. Cerca de 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas pela manhã, enquanto equipe de 6 soldados do esquadrão antibombas trabalhava na remoção do artefato. Especialistas treinados na base militar de Asaka, em Saitama. Ano passado, o Japão eliminou 38 toneladas de explosivos. Apenas nos últimos cinco meses da guerra, aviões dos Estados Unidos teriam lançado cerca de 160 mil toneladas de artilharia nas ilhas principais do Japão. O Ministério da Defesa não tem como saber quantas bombas explodiram e quantas continuam enterradas. Apesar do grande número de residentes brasileiros em Hamamatsu, poucos tiveram transtornos domingo. Não vi nada, nem sou bom de nada. Fiquei sabendo pelo amigo, né, que o amigo recebeu o flueto. Aí tinha que sair das 8 às 10, né, de casa. O senhor saiu? Não. Não ficou com medo? Não, fiquei com medo, não. Aqui já é bem antigo. Aí não tem perigo. É, não tem perigo. Olha, é uma coisa normal, né, mas eu acho que o Japão tem esse sistema de segurança muito confiante. Então, por um lado assusta, mas se eles estão com esse projeto de transportar para o mar, é que eles já planejaram. Então, eu fico mais tranquilo nesse sentido, né. Eu acho que já houve situações piores. Na época da radiação nuclear, eu acho que foi de dar mais medo, né, que a gente queria ir embora para o Brasil, queria sair daqui. Então, acho que não foi uma coisa... Na verdade, podia até ser perigoso, mas não foi uma coisa tão impactante quanto a da época da radiação. O trabalho envolve a limpeza do casco do explosivo, instala-se um fusível no bico e um detonador que é acionado à distância. Retroescavadeiras cavam um buraco de 5 metros de profundidade, onde a bomba é alojada e soterrada por areia. O exército restringiu acesso à praia escolhida para detonar o artefato. Mesmo assim, dezenas de curiosos chegaram pela areia o mais perto permitido. Exatamente às duas horas da tarde de domingo, testemunharam o explosivo ser deflagrado. Decepção para quem imaginava um grande estrondo. Abafada pela terra, a explosão foi quase imperceptível. Populares residentes nas imediações do local contam que decidiram ver de perto a operação, movidos pela curiosidade. Pessoas que não viveram a guerra e que só conhecem a história pelos livros, filmes e relatos dos mais antigos. A cada bomba desarmada, sentem-se mais seguros e compartilham o sentimento das tropas de autodefesa que se desfaz de uma temerosa e inconveniente herança de um passado que todos querem esquecer.